Fabiano, eu... Falzão, vamos tentar dar o final, porra! Toca o caldo de caralho, porra! Piau, é piau! Piau, ele é piau! Toca o caldo de caralho! Hi, I'm Joe Moxville, and this is Play The Sinal! I'm a lad! Heeeey! Se apresenta, fi! Filme essa barriga ali! Olha aí! Me segura, Raul! Me segura, Raul! É hoje que eu acho! Chega em pederastia, chega! Deu por hoje, já! Não, 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 não! Não, 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 não! Tem que eu subir! Não, 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 não! Bora, cara! Bora para o lado direto! Bora para o lado direto, cara! Bora para o lado direto! Vamos, Magnaria! Olha aí! Está seca? Está seca a piscina? O que é isso? Você é o cara a piscina mesmo? Será? Vou lá ver, mano! Pô, você é o cara a piscina, mano! Não é cara a piscina, não é cara a piscina! Não é, não é! Não é, não! Não é! Não vai, não é! Não é, não! Não é, não! Fala! 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 Aê filha da p****! Vou pular, vou pular, vou pular uma peregrana vêm! Vamos lá. 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 Vamos lá.